. Começou o videocast. Videocast? Videocast não. Ainda vale a pena. Videocast essa manhã. Eita. Ah velho, fui convidado para o videocast e não sabia. Bom galera, começou mais uma zoeira. Aparentemente vocês gostam do caos que são as nossas lives aqui. E é por isso que a gente continua fazendo esse quadro. Ainda vale a pena hein? Que eu e o Cassiano viemos aqui fora do expediente. Pra fazer uma zoeira com algum hardware que vocês querem dar uma olhada de novo. E o cara que vocês querem dar uma olhada de novo. Core i7-7700K. É este cara que nós vamos testar hoje. Vocês votaram nele e eu imagino que seja porque... Acabou virando assunto com o lançamento dos Ryzen 3. Porque o processador de entrada da AMD alcançou esse cara. Quanto que é o lançamento dele mesmo Cassiano? Deixa eu ver aqui. Ele estava procurando agora. Nosso primeiro semestre de 2017. Essa vai ser a última geração com 4 núcleos 8 threads da Intel nesse segmento. Que por muito tempo foi a fórmula deles para todo mundo. Desde, sei lá... Da primeira geração core tá? Já era quad core 8 threads. Acho que era já com Hyper Thread naquela época. Então mano, fazia muitos anos que era sempre quad cores para os high end. Aí a gente sabe o que aconteceu. Lançava os Ryzen. Foi ali em 2016. Esse processador de quando mesmo que você disse? 2017. Primeiro semestre de 2017. É. Ele ainda estava nessa configuração. Mas aí a AMD pôs pressão. Aí a galera teve que... Então teve que se mexer e aumentar a configuração. O PC Gamer dos Sonhos de 2014 usava um Core i7-4960X. Custava mil dólares. E se eu não me engano esse 4.960 era um 6.12. Era um 6.12. 7.12? Mil dólares esse cara. Então para sair dos quad cores você tinha que pagar muito caro. Há um tempo atrás. E mais felizmente chegou os Ryzen que mexeram um pouco nisso no mercado. A gente passou a ter processadores com mais núcleos. E o 7.700K ele é marcante porque ele era um processador muito importante. Ele era a referência de performance. Tipo você queria montar um PC Gamer topo de linha. 2017, 2018 era o Core i7. 7.700K. Depois do PC Intel começou a aumentar a contagem de núcleos. Aí agora o que tornou ele interessante mesmo. E o motivo que a gente está aqui. É a última análise. Então deixa eu até voltar aqui no Adrenaline. A última análise que a gente lançou. O 3.300X. Que a gente elogiou bastante ele. Porque ele muda muito a performance do segmento de entrada. Com o processador de entrada ele sai muito bem. E nos testes ele volta e meio a rivaliza com ele. E aqui é bom a gente já destacar uma coisa galera. A gente refez os testes do 7.700K. Assim que saiu a análise teve alguns comentários mencionando que estava meio esquisita a performance. A gente também. Eu posso até mostrar porque. Enquanto que tu vai explicando eu vou abrir aqui para mostrar para a galera. Eu vou mostrar. A gente teve um problema de performance. Alguma coisa aconteceu que o 7.700K estava dando abaixo do que ele deveria. Aí depois quando começou a sair as outras reviews internacionais. A gente foi vendo. Putz. O pessoal em geral não está tão longe assim o desempenho. Aí nós fomos verificar o que que era. E a plataforma que a gente. Algumas coisas na plataforma que estava errado. Que a Cassiano já vai mostrar para vocês. Mas a gente refez os testes. Só que uma coisa importante. Vocês estão vendo aqui ó. Que por exemplo aqui em Assassin's Creed. O 7.700K está um pouco atrás do 3.100 e do 3.300X. Ele está tipo 10%. 10%, 5% atrás. E vocês vão ver nas reviews dos gringos que não está tudo isso. E aí é importante a gente destacar uma coisa. A gente está seguindo uma metodologia diferente dos gringos. Então vocês vão. E também não só gringos né. Tem bastante BR. Aqui galera que faz testes de hardware no Brasil. Que põe todo mundo em 3.200MHz e roda o teste. Aqui na Adrenaline a gente está seguindo desde que deu aquele rolo com as memórias. E toda aquela discussão sobre garantia. Garantia. A gente testa as plataformas na frequência que é suportada. A gente está fazendo isso mais pelo fato de que é o que a fabricante suporta. É. E no caso é o que o desempenho que eles têm a vender suportado por eles. É. Então tipo isso não impeça que a gente faça o overclock e coloque as memórias a 3.200 nele. Então tipo. Sim, sim. Você pode muito bem fazer né. Só que é uma forma também nossa de presentear ou de dar uma vantagem para quem também dá mais vantagem para o consumidor. O cara que suporta memórias mais rápidas vai ganhar esse benefício nos nossos testes. Então por isso que não chega a ser ruim. Se você ver os nossos testes não está horroroso. Mas ele está um pouquinho mais atrás comparado com reviews de gringos. Que nem eu comentei. Eu disse que está 5% atrás do 3.100 e 10% atrás do 3.300X. E se você ver reviews internacionais talvez você veja diferentes as menores. A frequência dele é o base 4.2 e o turbo é a 4.5. Sim. Ele tem frequências até bem altas. Ele opera isso em todos os núcleos bem tranquilo. O TDP dele era 95 watts. 92. 91. 91. É. É bem específico eu falei. É tipo 91. Não coube 90 a mais. Não passa mais tipo. Ali ó. Suporte as memórias. Tipos de memória. É. Isso. Aí que a gente entra no ponto. Ele tem suporte a 2. As duas tecnologias. Os protocolos que seriam DDR3 e DDR4. A 2.400 MHz. Ou a DDR3 a 1.600. A gente faz esse benchmark aqui ó. Ele é um benchmark de renderização de vídeo. O HWBot né. É HWBot ou X265. É bom de processador. Isso é muito bom de processador. Só que para você ativar. Por exemplo antes de fazer um benchmark. Ele trabalha com Java. E aí eu tenho que vir aqui. E pegar. Esse código de comando. Aqui é o CPU-Z. Ele tá operando. Na base. 4.0. Turbo quer dizer. 4.5. E tá. A 2.400 MHz. 16 GB. Em World Channel. Aqui a gente tem o. Esses códigos. A gente vem aqui. Teria que colocar. Cópia. E no caso tava em 5. E se a gente acaba esquecendo de tirar. Pode ser que tenha sido. Ero nosso. De ter. Ter colocado esse código. E acontece muito. Ele. Quando eu faço. Em aplicações. Por exemplo. Se eu testar. Se eu testar. Se eu testar. Se eu testar. Blender. Não vai fazer diferença nenhuma. Nenhuma. Assim. Nada. Mas se eu testar. Em jogos. 40% de desempenho. A menos. Tipo. Muito desempenho. E você precisa ligar esse comando. Para rodar o WBot. Mas se você esquece. Ele ligado. Ele influencia nos testes. E eu ativo ele para o CMD. Por exemplo. Eu venho aqui. Ativo no CMD. Em cima do disco do Windows. E ele. Ó. Tipo. Eu virei aqui. Daria sim. E aqui é a minha pressão. Com êxito. Só que. Eu não preciso nem iniciar. Porque aqui. Eu estou dizendo para ele. Desativar essa opção. E aí. Pode ser que isso tenha acontecido. Pode ser que isso tenha acontecido. Pode ser que tenha alguma falha. Ou tinha alguma falha. Da nossa plataforma. Aí a gente colocou uma mais robusta. Mas. Resumindo. A gente. Re-holdou os testes. E é por isso que vocês vão ver. Um ganho de performance. Respeitável. No Corel 77700K. Se vocês acessarem agora. A análise. Vai ter. A gente corrigiu isso. Então. O Ryzen 3. Os processadores de entrada. Que estão com custo ali. De 100 dólares. Colando no. 7700K. Quanto que ele custava. Tem aí. Na tua tela. Com cooler. 350. Sem cooler. 340. 340 dólares. Reduziu para um terço. O preço dessa configuração. 4.8. Tá aí. Nossa plataforma de testes. O Cassiano ficou megalomaníaco. E colocou esse cooler. Eu coloquei. Pela. Patifaria. Eu. Coloquei esse cooler. Porque eu queria fazer um. O que a gente tem. A gente quer esganjar. Eu queria fazer um. Overclock bom. Nele. E. Essa é uma. A melhor. Essa Z. 270. Que a gente tem. Provavelmente. Uma das melhores. No mercado. Também. Sim. Esse modelo da Oro. É bem. Bola de fogo. Boca. E. Esse cooler da Noctua. Só porque você. É um psicopata. Não precisaria de tudo isso. Ah. Esse aqui. Não é tão bonito. Que nem os outros. Vamos combinar. Não que aqueles. Beige. Calcinha. Não. Esse bege. Calcinha. É lindo. Não. Mas o preto é bonito. O preto é muito lindo. A gente tem no Instagram. Adrenalina. Anderline. Oficial. Ficou bonito a caramba. O preto. É. Eu coloquei ainda. Aquele adesivo. Na Noctua. Ele tinha um escrito. Aqui em cima. Tipo um código. Aí veio tipo. Uma adesivinha. Da Noctua. Eu coloquei bem aqui. Ele ficou muito bonito. Deu aquele charme. Mas. Vamos jogar. Começar por Battlefield. Então vamos lá. Poxa. 100 quadros. É bastante cara. É bastante mesmo. Também é bom. E você tem as médias aí. Quando aperta F5. Tenho. Deixa eu ir rodando. Vamos ver se ele é estável. Também né. Esse mapa aqui. É também um pouquinho mais leve. Tipo mais leve. Tipo. Tem mapas mais pesados. Para o processador não. Isso. Tem. Por exemplo. Rotterdam. Que é um mapa que tem mais prédios. E chega um. Porque conforme que o. Ou eu. O BF vai passando. O mapa vai completamente se modificando. Fica a cratera. Os prédios desabam e tal. E isso é muito pesado para o processador. Porque tem. Nossa. Você tá. Eu acho que eu sei porque você não tá achando ninguém. É porque eu tava olhando para o nada. Olha. 72. 72 quadros em 1% é bem bom. É bem bom mesmo. Tá fluindo legal. Mas aí que tá. Eu testei o Ryzen 3300X. Né. O canal. O vídeo tá no canal. E não é muito diferente do que o 3300X fez. Eles realmente estão com um desempenho bem parecido para isso. Eles estão bem parecidos mesmo. É aquela. Mano. Só porque tem um processador. Agora. Tem um processador de entrada alcançando ele. Ele não deixou de ser um bom processador. É. Ele é um belo processador. Cassiano com uma sniper versus um tanque. Tô torcendo pelo tanque. Não. Acertar bem dentro do buraquinho quando que tá em linha reta. Matei. Matei. Tá. Justo. Matei. Ah. Foi bom. Foi bom. Foi bom. Lembrando. Média 101. Nesse marco. Houve várias. Tipo. Comparações assim. De. Questão de gráficos. De textura. De shader. Iluminação. Que o jogo acabou dando uma piorada depois do tempo. Acho. Pela questão de otimização. Como ele foi lançado para PC. E tal. E tipo. Alguns lançamentos em modo online. Acho que eles tiveram que dar uma diminuída para o jogo. Que tava pesando muito. É. Talvez também não valia muito a pena o peso desses filtros. Mas tipo. O jogo tá muito lindo ainda velho. Tipo. Mais de 100 quadros. Tá bem tranquilo para jogar GTA né. Tá muito bom. Até porque você não precisa mais do que 60. Tá. Tá de boa né. GTA. Ninguém. Quem que vai jogar 144hz do GTA entendeu. Sei lá. O Marvin tá zoando da tua cara. Por que? Ele mandou 5x pra dizer. Olha como o i7 é forte. Aí a gente abriu um jogo de 2015. Tá. É que tá. Todo mundo hype do GTA. A gente quis dar uma olhadinha. Cassiano. Vamos mandar ver num jogo para dar ruim aí. Não tô dizendo que tá rodando mal. Mas o i7 tá zoando um pouquinho né. Sai. Nossa. Caramba. Mas que tão atirando com você com o que? Com uma. Mano. Quanta gente tá atirando em você? Isso que eu achei estranho. Será que eu tirei na frente? De dentro das casas? É. Dentro de uma delegacia. Eu acho que tava. O i7 tá zoando um pouquinho né. Tá zoando né. Tá zoando. 97% é a placa de vídeo. Não. Agora sim. Mas olha quando tá rodando o jogo. Como é que fica. Agora ele tá indo bem ó. Agora ele tá empurrando a 2080Ti a 100% da capacidade dela. É que ali naquela rua que você tava é muito pesado. Tu quer matar ele? Tu quer matar ele? Eu jogo a resolução no lixo. Pode ser. Joga a resolução no lixo. Depois a gente busca pra testar no próximo jogo de novo. O pé de mesa disse que o i7 tá fendendo, queimado. Ainda não. A gente ainda não abriu essas coisas que o idiota sei. Calma. Foi uma resolução ali nada a ver. Mas foi. Quase 720p. Eu achei que tinha dado tela azul na minha frente. Nossa. Mas tá feio o jogo. Ah mas o objetivo é testá-lo e ir até onde nenhum o i7 jamais foi. É isso? É o que ele faz. Você enquadra-se. Vai se aproximando daquela rua que você tava antes. Quer dizer, primeiro você vai estar ocupado. Como é que faz? Opa. Calma. Eu gosto do guarda passivamente esperando você fazer algo estúpido. Não, 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 não. Pera. Vaza, Cassandra. Vai tirar você. Pera. Quieto, quieto. Tem cara no estelhado? Isso que eu não tô entendendo. O que? Tem sniper no velho oeste? Quero pegar. Mano, os policial aqui. Vem comigo. Tenta aí naquela rua que você tava antes. Eu quero jogar ele no rio. Mas jogou que nem... Não, vai. Sai mundinho. Não, não, não. Eu não quero morrer. Eu queria ver o que que ia acontecer. Com o cara barrado no chão? É. É que tinha o trilha vindo do mundinho. Ó, 84. Olha aqui. É esse trecho aí ó. É bem aí ó. Você tá chegando mais perto do centro da cidade. Será que não vai passar mundinho aqui? Por que toda vez você diz bondinho e eu escrito bondinho? Tá passando, tá passando. Peraí, peraí. Peraí, peraí. Peraí, peraí. Tá passando. Lá vai o Cassiano com a fetiche dele amarrar um policial e pôr no trilho do trem. Pera, 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 pera. Agora é questão de vida. Tá. Pera. Ah, não vai dar de novo. Eu tenho que parar de amarrar os policial. Eu não consigo pegar... Cassiano tá indignado porque ele apaga um policial e aí ele é preso. Não, eles me matam. Cadê a... Os direitos humanos aqui. Não é a 2080 TI porque ela tá a 60% de uso. É, galera. Cassiano, eu vi 59 FPS. Joga fora. Fora. 53. Nossa, tá abaixo de 60, velho. Ui, abaixo de 50. Ah, não. Não. Weber, joga fora. Lixo, 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 lixo. Chama o bombeiro. Eu acho que esse é um bom momento Cassiano. Eu acho que tinha que vender por 100 reais pra mim. Eu tô comprando. É, por 100 reais eu compro agora na borracha. No dinheiro vivo. Ô, hora de fazer teu overclock, hein. E subir as memórias, o que que você acha? Tu acha que já? Claro. Você marca um mato um bode com uma flecha na cabeça? Nunca tive nenhuma flecha nem um bode, Cassandra. Mano, até os bode aqui é difícil de matar. É que você tá no nível baixo pra essa região que você tá. Ó, gente. Ó, ó, ó. Ó as destrezas. Ó, ó. Ó as destrezas dando no cavalo. Grande Cassandra. Ó, 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 ó. Ó, sensual. Sensual. Aqui eu vou fazendo book pra uma... Aquelas fotos sensual de cabelo. Book pra aquelas fotos sensual. Aqui ó. Escurando o cavalinho aqui ó. Ó. Ai, meu Deus do céu. Ó, o que que vocês querem? Eu deixei três presets prontos. A 4.7, a 4.9 e a 5. Eu não sei nem porque que você tá falando outros. Todo mundo vai dizer assim. É, 5. Manda aí, Cassandra, um Assassin's Creed pra nós ver como tá agora. Ó, deixa eu mostrar aqui no CPU-Z. Agora estão a 3.200 e a 5 GHz. Deixa eu pôr somente eu na tela. Eu poderia ter tirado 8 e só deixado 10. Qualquer momento Cassandra que você quiser digitar a senha. Eu não sei por quanto tempo eu consigo segurar eles entretidos aqui. Tô dando o meu melhor. Olha aqui. Pegou 5 e pegou as memórias e tava a 3.200. Eu gosto que esse quadro é puro entretenimento né. Ô Grisado, vai bater temperaturas bem altas. Se segurem galera. Se segurem. Que agora vai ser tenso. Caramba. Ele subiu. Ele subiu bastante cara. A memória mais rápida e o overclock nervoso aí do Cassiano. Caraca, a gente tá com o clock do i9 9900K né. Aqui. O K... Não. O K... Não, o KS. O KF que segura... O KS. Que é travado em 5 em todos os núcleos. Lembra que você tá com os 5 em todos os núcleos né. 5 em todos os núcleos. É, nos 16. Ah, não esquentou tanto não. Em jogos acho que pelo fato dele é tipo não estressado. Desliga a fonte então. Vamos ver. Agora vou fazer toda... Ainda vale a pena desligar. Ah, depois eu vou desligar. Pronto. Agora tu... Quase que eu bati numa criança. Aí eu atropelo uma pessoa. Eu fico feliz que o Cassiano tem algum limite na moral dele. Tem alguma coisa que ele ainda acha que precisa ser evitada. É dogs, peixes e crianças. Não, ele tá visivelmente rodando bem melhor. Agora vamos estourar ele. Ó, chegou a dar 59 e joga fora. Nem overclock no salão, mas... Ó, sem FPS. Olha a The Division. Porra. Mas é que você tem que ir pra rua pra gente ter certeza que tá rodando legal. Ele roda com... Com 4 GB de RAM? Ele joga... Não. Não, 4 GB não. Ele precisa de pelo menos uns 8 GB. Mas eu recomendaria 16 GB pra The Division 2. Eu joguei em casa com 8 e ele dá umas... Osciladas. Tudo isso? Então, complica pra nós. Estão dizendo que se você não for na tomada é capaz de ele usar a GPU integrada, disse Flaprano. Não é nem uma questão de energia. Ele vai gerar mais frequências. É? Ele vai baixar a frequência... É o padrão dele. E ele não consegue entregar tensão elétrica o suficiente pro chips trabalhar em alta performance. Ah, tá rodando mais uns 100 quadros, Diego. Não, tá rodando bem. Tá rodando bem mesmo. Nossa, tá rodando muito bem, né? Um 4,4, um alto. Porra! Tá rodando melhor que lá em casa agora. O meu Ryzen 5, ele aguenta até uns 100 quadros. Depois ele não sobe mais. É porque é um Ryzen de primeira geração, né? Os Ryzen de primeira geração, eles têm um pouco de dificuldade sobre taxas de quadro muito altas. A estabilidade é excelente. Ah, não sei onde é que eu vou cair. Eu vou deixar tudo... Ó, ó. Que bonitinho. Eu pularia no hospital. Psss. Não, não. Ah, tá medinho. Tá medinho do hospital. Eu vou cair lá porque a safe fechou e eu tô perto. Ah, eu consigo pegar bastante grana. Vou pegar aquela missão lá. Ah, esse é aquele que tem mais dinheiro. É o single lag. Por isso que os caras tão que nem os retardados. Nossa, dá pra deixar safe esse aqui. Quanto grana tem que ter pra viver? 3.500. Quê? 3.500? Não, não. Mas esse modo do solo aqui. Eu nunca joguei esse modo. Eu não jogo esses outros. Todos os modos. Eu jogo só Battle Royale. Ai, ai. Tradicional. Pelo amor de Deus, tá boa. Braba. Não, não vai jogar. Eu só manda braba, entendeu? Eu não jogo esses modos aí. Cara, a impressão minha tá lá escuro o jogo. Acho que é por causa desse monitor, né? É. Esse monitor... Não, tem cara aqui. Não ouse falar desse monitor que é lindo. Mano do céu, velho. Boa, Cassiana. Matei, só que eu tava assustadinho. Pra saber se você vai ficar chorando que meu loadout é ruim. Eu peguei o loadout muito ruim, velho. Eu peguei um loadout que eu tô sem stun. Cara, rodou muito acima dos 140 quadros o tempo todo, né? Tá tipo rodando muito bem mesmo. Nossa, eu acho que eu vou tomar muita do gás. É que assim, o... O COD, quando ele não buga, ele é bom. Ele não é um jogo tão pesado assim. Não, ele não é tão pesado. Tipo, ele tá usando muita aranha e tal. Só que a questão do processamento em si, ele não tá sendo um jogo pesado. Sim. Ele não é tão difícil de rodar processador e placa de vídeo, ele não é tão exigente. O único problema é que muitas vezes a gente testa e fica dando ruim nele, né? Enquanto o Cassiano vai fechando ali a partida, eu vou abrindo aqui o 7700. Desculpa, Diego, por estar tão concentrado e não te ajudando muito. Termina ela aí. Eu tô procurando os preços do 7700K. Vamos ver se você ganha essa e depois a gente vai pra ver isso. Ah, ganhar não é só ganhar, mas tamo... Mas tamo brigando. Tamo brigando. Isso é. É pra não fazer feio. Ah, tem 33, Diego. Eu tenho uma chance? Se esse cara me matar, não. Você mandou duas ações. Ai, não. Duas ações e ele não deu mensagem? Ah, não. Quanto você tem? Consegue ainda? Minha... Consegue ainda? Não sei. Ah, perdi. Gostei desse modo. Gostei, gostei, gostei. Vamos lá, Cassiano. Os valores que eu encontrei aqui. No mercado livre... Uhum. Vou colocar por preço menor. Vamos ver quem que aparece. 1.300. O Cassiano já cantou a pedra antes, né? 1.600. Ah, mano. 2.500. 2.699. 3.600. Cara, ninguém sabe vender hardware usar no Brasil, né? Vocês estão de sacanagem comigo, tá? Vamos lá no OLX. 1.600. 4.000. Mas é um PC inteiro. Ó, um PC inteiro com uma 770K e uma 1.060. Por 4.000. Dá uma procurada aqui que PC você compra por 4.000, Cassiano. 4.000 vai ser... Ó, vai ser uma RX... Eu vou olhar na pichal, tá? Cadê? Vai ser um Ryzen 3 e 500X e uma 1.050 Ti. Ah, é. 4.300. Ah. Veio o i5, 9.600KF e uma 5.500 XT. É um bom PC. É, melhor do que esse PC que eu quero tá vendendo. Ou tem um por 3.600, que era esse que eu pegaria, que é o 9.400F e uma 550 XT. É um bom preço, na verdade. Ah! Né? É. Ou seja, resumindo, mais um programa que a gente vai terminar. Falando que... Que o pessoal que vende hardware usar tá sacanagem. É assim, é aquela coisa. Tu tem? Vale. Tu vai comprar? Não vale. Ele é bom ainda. Nossa, ele é muito bom. Ele não decepcionou a noite inteira. Nossa, ele é muito bom. Pra dizer que não sofreu alguma coisa, Assassin's Creed fez ele suar um pouquinho. É, mas ele não é melhor que o i5, né? 9.400F. É, galera. 700 pila eu compraria. Nossa. O 3.600 tá quanto hoje na pichal? Simples. 3.600. O Sol 3.600? Eu vi ele. 1.300? 1.300? Eu cheguei a ver ele por 1.200. Ah. 1.279. 1.279. É. Então eu prefiro gastar esses 300 reais a mais e ir com ele ao invés de gastar 900. Tem razão. Cara, ele não é um processador ruim. Ele é um baita processador. Se você ver uma máquina com ele montado, só tem essa questão que, como sempre, os caras vendem como se fosse topo de linha ainda e, hoje em dia, ele briga com o custo de entrada. Então, pessoal, é isso. É o que nós temos pra oferecer. O 7.700K foi bem. Foi bem. Ele é um bom processador ainda. Tivemos bons resultados em ver o clock. Eu falo que é um dos poucos processadores que tem um resultado tão, assim, em jogos que tu consegue tirar um resultado tão bom. Uhum. Porque o fato das memórias também estarem a 2.400 e 500 MHz a mais. Eu já te ligo. Pera aí. Deram uma boa ajuda. Desliguei. Desliguei. Ele tá em estoque. Meu Deus. Tá. Você só puxou o cabo. Tá. Porque tá girando ainda. Para. Aí, põe qualquer coisa aí pra estressar ele. Tá. Eu vou colocar um teste muito famoso que é escrito o Cinebench. Cara, teria que ser um jogo. Deixa eu pôr a tela aqui. Teria que ser um jogo. Não. Põe um de estresse. Pode ser o Cinebench aí só pra nós ver o que... É que o Cinebench ele vai acabar antes de... De baixar as frequências. Baixar as frequências. 75, 76, 400... Tá indo. A frequência tá normal. Eu acho que ou vai começar a baixar a frequência ou vai desligar. A minha aposta. A minha aposta é que não vai acontecer nada. Não. Frequência ele vai ter que baixar. Eu acho que não vai acontecer nada. Ele vai ter que baixar a frequência. Mano. Ele não vai segurar, mano. Por mais que o Nokia tenha dissipação. Eu acho que a gente vai ter que ficar uns 15 minutos pra acontecer aí. Porque é muita dissipação. Tá. Mas que temperatura ele tá agora? 78. Mas o Nokia tá tipo gelado. Tá segurando os 5? Não, não tá em 5. Não, não. É 4. Não, se era em 5 eu já tinha desligado. Tá. Não tava colocando. Não. Tá em base. Eu não ia fazer. Tipo... Eu sabia que não ia aguentar 2 segundos. Ele mal aguenta com o culé. Vou mudar uma coisa aqui ó. Você vai fazer vai rodar um AIDA junto? Não, não. Vou parar aqui e vou rodar o AIDA. Porque o AIDA ele coloca... Eu acho melhor o teste de estresse deles. Nem deixou o Cinebench terminar. Eu deveria ter parado o Cinebench. O PC vai morrer, velho. Meu Deus, subiu com 93 o package. Subiu? Nossa senhora. 93, 93... Claro, isso é pra vocês preocupados com um produto que está aquecendo demais. Tá aí o nosso 7700K operando na respiração passiva. Porque a gente não tem mais cooler. E assim, estragar? Não vai. O que ele vai fazer? Ou ele vai baixar a frequência e vai segurar dentro do que ele pode. Ou se der um ruim muito forte a gente vai conseguir desligar esse PC. Vamos ver. Olha só, ele ainda está segurando 4.5, galera. Ele não começou a baixar as frequências. Olha, já está mais quente. Dá pra perceber. Já dissipou muito bem o calor. A parte aqui em cima já está... Nossa, 90 graus. 98... Você põe o AIDA. Já terminou o AIDA. Começou. AIDA já apontou que a gente está tendo troca de temperatura. Primeiro AIDA, 7% foi. Foi... E só foi uma... Coisa pouca. Ó... Pego aqui... Nossa... Heat pipes estão muito quentes. Não, também tu pôs um... Um... Um tanque de guerra, né? Ele é monstro. Ele é monstro esse cara. 90, 100 graus. É agora, hein? É agora que vai dar aquele trotlin nervoso. Cara, ele não está caindo, velho. Então, pra nossa decepção... Cara, será que ele não vai desligar? Não sei, cara. Chips modernos se viram, galera. Se viram. Pra você... Olha, tipo... Dá pra ver aqui, ó. Ele teve quedas aí 4300 a 4100 e... Tipo... Caiu um pouquinho o boost. Ele está ainda no base. O base 3... 4200. Ele não caiu embaixo disso. Sem fã nem nada. Bom, galera. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou essa transmissão. Eu vou colocar a telinha de encerramento. Mas vou deixar correndo um pouquinho mais isso pra vocês irem vendo. Tchau, tchau. Ficou, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.